A banda do Exército Brasileiro se apresentou no Shopping Sulacap na última semana de agosto, com músicas brasileiras e do Exército. A banda animou o público. O superintendente do Parque Shopping Sulacap, em parceria com o Exército Brasileiro, criou um evento diferente do bairro, que aconteceu no segundo piso no Shopping. Além das apresentações, o evento teve diversas exposições e viaturas, e até mesmo equipamento de guerra. O evento, que foi uma grande novidade para o público do bairro e do shopping, fez um grande sucesso, e o público adorou, participou e se divertiu. A banda do Exército Brasileiro A banda do Exército Brasileiro